Nos últimos anos, temos assistido a múltiplas operações realizadas pelo Ministério Público em concurso com as mais diferentes agências e órgãos de investigação, as quais vem desvendando inúmeros casos de corrupção, de vultosos desvios de dinheiro público, bem como o combate ao tráfico de drogas. Nada disso prescinde de traçarmos, desde o início dessas investigações, uma série de estratégias externas e internas que possibilitem não apenas o sucesso da investigação, como também que o próprio processo criminal tenha um final exitoso com a condenação dos acusados e também com a recuperação do dinheiro público. Para esses debates, aguardamos os colegas e os servidores no próximo e final etapa do simpósio de investigação criminal.